Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apleianos, aos novos inscritos e a vocês também que nos acompanham desde o início. Hoje nós temos uma mensagem do Arcanjo Miguel. Agradecemos também a todos que conhecem a nossa associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 54 gatinhos resgatados da rua. Todas as informações da nossa associação SOS Felinos estarão fixados abaixo deste vídeo, nos primeiros comentários. Que vocês possam conhecer esse lindo projeto e estar nos auxiliando a resgatar essas vidas. Mensagem espiritual do Arcanjo Miguel, a ajuda dos anjos aos guerreiros da luz. Saudações, eu sou o Arcanjo Miguel, com uma mensagem de luz para todo o grupo de anjos guerreiros que desejam ajudar a definir o futuro da humanidade na Terra. Recentemente, nosso Divino Criador me pediu para assumir a missão de encontrar um contato adequado na Terra para me ajudar a cumprir o papel de trazer a paz. Todos nós adotamos sua dedicação e devoção à comunidade de luz e seu esforço constante para alcançar o resultado final da paz na Terra, o que também é digno de nota. Suas batalhas pessoais com as trevas influenciaram muitos e agora gostaríamos de levá-los para o próximo nível. Muitos de vocês já perceberam os potenciais divinos de seu poder inato. Pedimos que os usem para influenciar os resultados do atual confronto no planeta da luz e das trevas. Nossa primeira tarefa será apaziguar a região do Oriente Médio, porque mais uma vez estão surgindo ameaças de guerra. Muitos de vocês estão entrando em seu poder e entendem que Roma não foi construída em um dia, nem mudará a Terra da noite para o dia. Pedimos que você se concentre na paz no Oriente Médio, em suas meditações desta semana. Agradeço-lhe com o maior carinho de coração por tudo que você está fazendo neste agora, por este mundo continua a falar com essa mensagem de amor para todo o grupo de anjos guerreiros que desejam ajudar a definir o futuro da humanidade na Terra. Todos nós notamos sua dedicação e devoção à oportunidade de luz e seu esforço constante para alcançar o resultado final que é a paz, o que é digno de nota. Agradeço-lhe com o maior carinho de coração por tudo que você está fazendo neste agora, por este mundo e vos pergunto, é o ódio o oposto do amor? Uma pergunta comum neste mundo dual é essa ilusão de opostos, é se perguntar se o ódio é o oposto do amor? Esta é uma questão muito boa. A resposta é que o amor não tem oposto, porque não faz parte da ilusão. O amor é absoluto, é verdade, é divino. O amor é a verdadeira natureza de Deus e sua verdadeira natureza. Então, você pode se perguntar, então, o que é o ódio quando é muito diferente do amor? Eles certamente os parecem opostos. Sim, você tem razão nisso. Embora deva ter em mente que quando os seres humanos param de amor, geralmente não estão falando de amor divino, que poderíamos chamar de amor santo. O amor sagrado é incondicional, não é algo que pode ser ganho ou perdido. Não há nada que você pode ser ganho ou perdido. Não há nada que você possa fazer para ganhar este amor, porque você já o tem. Mas, em termos humanos, o amor tem muitas condições. Identificaremos esse amor condicional como amor especial. Tem um oposto, que podemos chamar de ódio especial. Ódio, sim, é absolutamente parte da ilusão. Não há conceito de ódio divino. Ele não existe. Você poderia dizer que o amor especial e o ódio especial são os lados opostos da mesma moeda. Cara e coroa, bom e mal. Eles fazem parte do mundo do julgamento e da separação. Vamos explicar assim. Nesta crença, você tem que estar separado de Deus, que Deus te rejeitou, te expulsou, está zangado com você. Esta é uma falsidade absoluta, que nada mais é do que suas próprias projeções de culpa e julgamento. Não há Deus que se iguale a de se sentir plenamente a separação imaginária de Deus. Por não querer enfrentar isso, você não assume a responsabilidade por essa separação. Então, você projeta essa dor. Quando você o projeta em outro, agora este outro é culpado por sua dor e desconforto. Isto é chamado de ódio especial. Pode ser alguém, qualquer pessoa, que você vê como seu inimigo. Talvez você culpe sua mãe, seu pai, por sua dor ou seus problemas. Talvez seja seu ex que arruinou sua vida. É por meio desse tipo de projeção que você torna alguém desagradável para você. Às vezes, esta projeção não é tão pessoal. Talvez seja um político, uma raça, um país ou uma religião. O que você está dizendo é, Deus castiga-os, manda-os para o inferno, olha como estou sofrendo por causa deles. E eu nisso, eu sou a vítima inocente. Essa criação de inimigos e ódio especial é o jogo do ego. O ideal é você de assumir responsabilidades e de olhar para a sua própria criação ilusória com toda a sua dor e sofrimento. Permite que você se esconda da culpa por ter se separado de Deus, embora isso nunca tenha acontecido. E até a culpa é ilusória, é claro. Tudo isso pode parecer confuso e é. Existe um duplo vínculo. Você sente culpado por algo que nunca fez, mas não consegue se livrar dessa culpa, porque se recusa a sequer olhar para ela ou admitir que ela existe. Como você pode perdoar por algo que nunca fez e se recusa a encarar o fato de que pensa que fez? Seu ego o convence de que a saída é encontrar outros para culpar. Este estratagema está fadado ao fracasso, porque nem eles são os culpados. Não há ninguém para culpar, porque nada aconteceu. Portanto, o perdão é crucial. Você não pode perdoar a si mesmo e culpar os outros ao mesmo tempo. Perdeu-os e a você mesmo. Não é culpa de ninguém. Nunca houve uma separação de Deus. Deus ama a todos incondicionalmente. Por outro lado, como você não quer passar a vida simplesmente odiando a todos, você cria o que chamaremos de amor especial. Você cria aqueles que concordam com você. Eles simpatizam com sua vitimização e concordam com todos os seus julgamentos. A amizade muitas vezes é baseada em inimigos comuns, mas pode ir muito mais longe. Quando você não pensa que é uma boa pessoa ou que você é adorável, você cria essas pessoas para vir e dizer como você é maravilhoso. Isso surge especialmente no amor romântico especial. Aqui, duas pessoas concordam em ficar em um pedestal. No final, o amor especial não pode funcionar, porque é criado a partir do medo. Não importa o quanto o seu parceiro possa dizer que você é adorável, no fundo, você tem certeza de que não é. Você não pode confiar totalmente no amor dele, porque acha que não o merece. Isso significa que você também não confia totalmente no seu parceiro. E isso é apenas o começo. O amor especial é sempre condicional. Você ama o outro por causa de como ele te faz se sentir. Então você quer que ele sempre continue fazendo você se sentir assim. A mudança é perigosa. As palavras de exortação estão sempre lá. Se você me amasse, você o faria. Cada um quer algo do outro. A princípio, parece maravilhoso. Mas lentamente você percebe, pelo menos em um nível subconsciente, que é codependente. São eles que o amam como você deseja ser amado. Você não é feliz. Essa dependência lentamente se transforma em ressentimento. O que você costumava amar no seu parceiro, agora o deixa louco. O que costumava ser fofo, agora é irritante. Você se rebela contra a codependência. Quer ser de uma certa maneira para manter o amor do outro, te torna um prisioneiro. Você não pode ser quem você ama agora. Esse é o amor especial, que pode gradualmente se transformar em ódio em especial. É possível que duas pessoas se apeguem a um amor especial, por meio de julgamentos comuns, inimigos comuns e amigos comuns. Mas isso ocorre a custo de negar seu ser divino, ser incapaz de ver sua própria culpa ou a de seu parceiro. Quando alguém se sente culpado, só pode haver relacionamentos especiais. O objetivo dos relacionamentos é projetar culpa por meio de um amor especial ou um ódio especial. Em última análise, todos os relacionamentos especiais o mantêm preso ao círculo. A saída deste círculo vicioso é sempre o perdão. Você pode começar perdoando aqueles por quem você tem um ódio especial. Você só pode fazer isso aceitando que tudo isso é uma ilusão, que eles não fizeram nada, que não há nada a perdoar. Essa ilusão é toda a sua criação. Eles estão simplesmente cumprindo suas ordens. Para aqueles por quem você tem um amor especial, deixe-os ir embora. Olhe para as suas expectativas. O que você quer deles? Qual é a parte do acordo que permite que você continue a amá-los? Mais uma vez, concentre-se no perdão. Leve tudo isso ao Espírito. É o fato que, como ser humano, você terá tanto amor especial quanto ódio especial. Isso faz parte do cenário de sua vida. Se você não tivesse esses relacionamentos, não estariam em um corpo. Se você sempre visse cada ser humano pelos olhos incondicionalmente amorosos de Deus, sem pedir nada a eles, sem julgá-los, vendo sua divindade, você também estaria se considerando divino. Lembre-se de não se julgar por ter relacionamentos especiais. Eles são necessários para o seu despertar. Observe-os e traga-os ao Espírito. A sua intenção deve ser sempre substituir o relacionamento especial por um relacionamento sagrado. O relacionamento sagrado é aquele em que você perdoou completamente o outro, pelo que ele fez, ou, na verdade, pelo que ele não fez. É saber que tudo no mundo é ilusão e que sua verdade é divina. Isso não significa que você deba se atirar aos lobos, cercando-se daqueles que mais desafiam sua capacidade de sentir o amor. O Espírito lhe trará as lições que você precisa aprender. Você pode até aprender essas lições se apenas permitir que suas memórias entrem em sua mente, procurando onde elas permanecem, o amor ou o ódio especial. Não importa se a especialidade parece melhor, o amor é especial ou sagrado. Teria como dizer a Deus, eu não te odeio, mas você não é meu Deus favorito. Não há meio termo. Existe o amor absoluto e incondicional de Deus e existem especialidades. Isso deve parecer uma lacuna enorme e você provavelmente está se perguntando como preenchê-la. Provavelmente não será um grande salto. É apenas uma questão de trocar a voz estridente do ego pela sua voz suave e calma do Espírito. Ele começa observando quando o relacionamento se expressa com o amor ou com o ódio especial. Esse é o passo mais importante. Seu ego o convenceu de que existem pessoas boas e más. É importante observar que você está julgando esse jogo. Em seguida, traga toda a experiência ao Espírito. A partir daí será construído o perubão, porque sua obra é exclusiva. Não existem pessoas especiais, nem especialmente boas e nem más. Existem apenas filhos divinos de Deus, adormecidos e em processos de despertar. Novamente, o seu trabalho é simples. Observe quando você pensa que alguém é especial. Se você experimentar isso como um amor especial ou um ódio especial. Traga o Espírito e peça ajuda para transformar a especialidade em santidade. Não pode haver maior compensação para você do que trocar o amor especial pelo amor sagrado e experimentar o amor pleno de Deus de opostos. É se perguntar se o ódio é o oposto do amor. Esta é uma questão muito boa. A resposta é que o amor não tem oposto, porque não faz parte da ilusão. O amor é absoluto. A verdade é divino. O amor é a verdadeira natureza de Deus e sua verdadeira natureza. Então, você pode se perguntar. Então, o que é o ódio quando muito diferente do amor? Incertamente, eles parecem opostos. Não pode haver maior compensação para você do que trocar o amor especial pelo amor sagrado e experimentar o amor pleno de Deus. Eu sou o Arcanjo Miguel e deixo-os agora no meu canal aberto a vocês. Me invoquem, me chamem e peçam e lá estarei. Não na forma física ou como um espírito desencarnado. Você me verá não com os olhos da carne, nem através de mediunidade, nem com sua mente racional, mas com o sentimento do seu coração. Você conhece a Associação SOS Felinos? Este é um trabalho no qual cuidamos de 40 gatinhos que foram resgatados da rua, onde estamos dando um lar, alimentos, carinho, paz e abrigo. Contamos com a sua ajuda, com doações de ração, areia higiênica, entre tantos outros meios para continuarmos com este trabalho. Se você quiser nos ajudar, estaremos colocando todas as informações sobre a associação do primeiro comentário abaixo deste vídeo. A Associação SOS Felinos, juntos, para dar muito amor, carinho aos nossos gatinhos. A Associação SOS Felinos, juntos, para dar muito amor, carinho aos nossos gatinhos. A Associação SOS Felinos, juntos, para dar muito amor, carinho aos nossos gatinhos. A Associação SOS Felinos, juntos, para dar muito amor, carinho aos nossos gatinhos.